Olá pessoal, mais uma vez canal Brazooks, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, como pode uma moeda de R$ 1,00 valer R$ 12.000,00? Moeda que circula ainda. O ano é 2007, como identificar essa moeda? 2017, como identificar essa moeda com uma tiragem de R$ 180 milhões de moedas, R$ 352.000,00? O catálogo marca R$ 7.000,00, já se fala em R$ 12.000,00. É possível? É. Tem uma no Mercado Livre aí. Tem um vendedor aí, colecionador, que está vendendo uma de 2017. Este ano o catálogo trouxe essa moeda com esse valor e com esta anomalia. É isso que eu vou passar para vocês, como identificar essa moeda é muito simples. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para que vocês não percam aí dicas do canal aí, que o canal traz todos os dias. A gente está falando muito, pessoal, em moedas que circulam, que valem muito mais do que o seu valor de face. Hoje a gente tem o catálogo de anomalias, trazendo aí um ponto de partida do valor. Muitos perguntam, por que que uns falam um preço e outros falam outros preços? Preços diferentes, né? Pois é, porque os catálogos, na verdade, é uma referência. O final, lá na hora do negócio, a moeda vale muito mais ou menos. Vai depender de quem estaca a moeda. Então, essa moeda aqui, o valor dela de catálogo com certificado de autenticidade é 7 mil, mas já se fala em 12. O que seria essa anomalia? Bom, para valer esse valor, pessoal, tem que ser uma moeda bifacial. Esse 2017 é novidade, né? Esse valor de R$1,00 2017 já é uma novidade aí no mundo aí do colecionismo. Bifacial 2017 trouxe a moeda bifacial com valor de face, os dois valores de face. Quando você vira, vem o valor de face e ela vem já com reverso invertido, certificado de autenticidade, né? Então, essa moeda aqui, ó, a foto da própria moeda bifacial. Então, ele também traz essa dica aí com rotação invertida e certificado de autenticidade. É emitido lá do Cláudio e o Patrick, né? Tá meio embaçado aqui para mim a mapa. Para aplicar se não há emendas, né? Essa é outra dica também. Para ver se não tem emenda aqui, para ver se não é uma moeda adulterada. Então, de olho nessa moeda 2017, que trouxe uma tiragem de 180 milhões e 352 mil moedas. Trouxe a bifacial. Bifacial é... Pessoal, tem bifacial com valor de face, que é dois valores de face, virou, vem o valor de face de novo. Mas essa aqui é mais... Essa da EFINGE, que não tem... É catalogada, acho que só 2009. Essa sim é mais rara, que vem em duas EFINGE. Também bifacial aí. Valor de partida é 7 mil reais, olha lá. Mas se já se fala em 12 mil, 10, 12 mil, né? Mercado Livre tá ali uma. Que tem um colecionador que está vendendo, não sei nem se vendeu a moeda. Mas tá aí. Então, é... Por isso que alguns falam um valor e outros falam outro valor, né? Porque o catálogo, na verdade, é referência. É só um ponto de partida. No final, vale muito mais, vai depender do estado da moeda, né? Deixa eu ver aqui. Então, essa 2017 aqui, de olho nessa moeda aqui, que ela trouxe a bifacial. Então, tá aí a dica. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até os próximos vídeos. Valeu. Tchau. Tchau.